Como aumentar a VRAM? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo e resolvi aqui explicar para vocês devidamente. Antes disso, vocês precisam entender o que é a VRAM. A VRAM é o quê? Uma memória separada para a placa de vídeo quando ela é integrada ao processador. Ou seja, nós temos aí um notebook, um Acer Aspar 5 com o Ryzen 7 ou Ryzen 5 que seja, e aí nós temos a memória separada para a placa de vídeo dele, que é integrada ao processador. Então, essa memória que é separada é chamada de VRAM. Antes de tudo, me apresentando. Meu nome é Otavino Júnior, eu sou especialista em TI. E caso você gostar desse vídeo, peço você que deixe o like. Se você não gostar, pode deixar o dislike, não tem problema, tá bom? Enfim, e fica o meu convite aí para você se inscrever no meu canal. Uma dica para vocês entenderem aqui, segura a tecla Windows e aperta o R para ele aparecer esse menu Executar. Ou você pode botar o direito aqui no Iniciar e você vai em Executar. Aí você vai digitar Control System. Vai aparecer exatamente essa tela aqui, tá? Que é o sistema sobre... Estou vendo aqui na RAM instalada que está 8 GB e utilizável 7,19. O que isso significa? Por que não está utilizável tudo? Justamente porque essa parte que não está utilizável é que está sendo utilizado para a placa de vídeo integrada ao processador. No caso, a minha VRAM. Então, esse meu notebook aqui, ele tem duas placas de vídeo. A AMD Riding Graphics, que no caso é integrada ao processador, que utiliza a memória RAM. Por isso está utilizável não tudo, ok? E eu tenho essa minha placa de vídeo RTX 3050, que ela tem uma memória dedicada. Ou seja, ela tem uma própria memória RAM, que assim não utiliza a minha memória RAM aqui, tá bom? Então, imagina o seguinte cenário. Nesse meu notebook, se eu tivesse configurado a VRAM dele para 2 GB, eu teria quanto disponível? Eu teria disponível ali apenas 6 GB, correto? Agora vamos pensar num cenário com um notebook que não tem placa de vídeo dedicada, apenas a integrada, ok? Então, aqui no meu caso, você deve pensar, eu nem preciso da memória VRAM, porque eu tenho a placa de vídeo ali mais forte para isso. Correto o seu entendimento nesse caso. Então, vamos mudar o cenário. Digamos que eu tenho lá um Acer Aspar 5, ou até hoje muito falado aí um positivo, com a AMD Ryzen 5 5500U, ok? E aí eu vou querer aumentar a VRAM dele, né? Então, eu tenho ali configurado 512 MB, né? Se eu tenho 512 MB e eu tenho 8 GB de memória RAM, eu vou ter ali por volta de um 7,4, 7,5 GB disponível. Ok até aqui, né? Beleza. Se eu quiser aumentar a VRAM para 2 GB, eu vou ter disponível de memória RAM dos meus 8 GB, vou ter apenas 6, correto? Então, nesse pensamento de aumentar a VRAM, pensando que vai ter mais memória para o vídeo, estaria correto. A não ser, aliás, se não fosse, tá? Que existisse a memória dinâmica. O que é memória dinâmica? Memória dinâmica funciona da seguinte maneira, tá? Você deixa ali configurada a VRAM em 512 MB e quando necessitar de mais memória para a placa de vídeo, automaticamente é enviado para ela. Então, eu não preciso deixar setado o máximo de VRAM que eu puder. Eu deixo realmente no mínimo, porque automaticamente, quando necessitando, vai sendo jogado a memória RAM ali para ele. O que é bom disso? Por quê? Não estar usando aquela memória para o vídeo, fica disponível para a memória RAM. E assim, você vai ter um notebook mais rápido e o seu desempenho em jogos vai ser mais rápido. E por que vai ser mais rápido dessa forma? Vocês já entenderam que a VRAM é a memória RAM que vocês têm no seu notebook. Então, a velocidade vem dela. Então, não adianta você querer setar mais. Basicamente, ele vai pegar da sua memória RAM. A velocidade está ali. Entenderam? Só que você tendo mais memória disponível, menos você vai usar a memória virtual. O que é memória virtual? Quando você passa do que você tem de memória RAM, é simulado uma memória virtual. Aonde? Para o seu notebook não parar. Imagina, você está lá jogando, está utilizando, enfim, o seu computador está abrindo várias coisas. Daí você abre mais do que você tem na memória RAM. Você vai achar que o notebook vai parar. Não para, entendeu? Ele é simulado uma memória virtual. Para vocês entenderem, a memória RAM serve para o seguinte sentido. Tudo que você vai abrindo, se abrir o Word, se abrir um jogo, ele é alocado na memória RAM, ok? Então, é para isso que serve a memória RAM. O processador vai trabalhando com ela, tá? Então, imagine que esgotou a memória RAM que você tem. Vai parar o notebook? Vai parar? Não, não para. O que acontece? Simula a memória virtual. Essa memória virtual é simulada no seu armazenamento, né? O que é o armazenamento hoje? É o SSD, ok? Antigamente era o HD. Então, por isso que antes, quando você passava a memória RAM, você já notava muito a lentidão, porque o HD era muito mais lento. Aliás, ele é muito mais lento do que o SSD, tá? Então, quando esgota a memória RAM, ele simula a memória virtual no seu SSD, né? E o SSD, ele também é rápido. Então, por isso você não sente uma lentidão, entendeu? Mas, ainda assim, a memória RAM, ela é mais rápida do que o SSD, tá? Então, essa questão de usar a memória virtual, vocês podem passar um pouco, não tem problema. O que não pode é passar muito, né? Porque daí eu estou explicando aqui, a pessoa vai achar que vai deixar configurado ali a memória virtual para o máximo possível. Aí já não pode, tá? E vocês poderiam prejudicar o seu SSD. Mas passando um pouco, não tem problema nenhum. Ou seja, né? O que eu quero dizer? Ah, eu tenho 8 GB de memória e estou passando 2 a mais, né? Estou usando 10. Não tem problema algum. Agora, passando o dobro, por exemplo, já não recomendo. Porque dessa forma, você estaria diminuindo a vida útil do seu SSD. E ir reforçando, não tem nenhum problema passar um pouco, como eu disse anteriormente. Vocês não precisam ficar preocupados de, por exemplo, ah, será que eu estou passando muito assim, vou danificar meu SSD? Não preocupe com isso, tá? Porque, de uma certa forma, o sistema operacional, ele vai automaticamente trabalhando isso, colocando para você o limite ali que você não danificaria, tá? E quando você configura manual, memória virtual que você pode configurar, mas eu não vou ensinar aqui porque eu não recomendo, justamente, por exemplo, um jogo não está abrindo. Daí eu tenho um amigo meu que ele foi lá e configurou e o jogo abriu, né? Mas aí, no caso, como eu falei, usando muito, né? Consequentemente, aí, muito tempo, poderia danificar, tá? Então, a explicação é essa. Mas a questão é o seguinte, para vocês entenderem agora. Tem notebooks que permitem, na BIOS, que você altere a VRAM, né? Por exemplo, o Lenovo com o Ryzen 5 5500U ou o Ryzen 7 5700U. Aí, você tem lá o 512... quais são as opções, né? 512 MB, 1 GB e 2 GB. E aí, o que muitos faziam? Ir lá e colocavam 2 GB achando que ia ter mais desempenho. Não, você vai ter mais desempenho se você colocar com 512 MB, porque, automaticamente, ele precisando de mais, ele vai alocando, tá? E você, deixando com menos memória possível, você vai ter mais memória disponível para o geral. A questão é essa. E quando você deixa setado 2 GB, você vai ter menos memória utilizável. E você tendo menos memória utilizável, você, passando do que você tem de memória utilizável, vai utilizar memória virtual e, com isso, você vai ter menos desempenho. Por mais que o SSD também seja rápido, como eu disse, ele é mais lento do que a memória RAM. Então, dando um exemplo, o notebook da Lenovo com o Ryzen 5 ou Ryzen 7, né? 5700U, eles permitem que você altere. Mas, você alterando, você vai ter menos desempenho. E eu consigo mostrar isso para vocês na prática. No final, eu vou deixar um vídeo para vocês verem isso. Mas, a questão é, quando possível configurar, deixe no mínimo, porque, automaticamente, ali, a memória dinâmica vai fazer esse trabalho. E tem notebooks que não permitem a configuração, que ele já vem, no mínimo, ali, de 512 MB setado. Ele não permite que você altere na BIOS, né? Aliás, não permite que vocês alterem de modo algum, né? E quais são eles, por exemplo? Até onde eu sei, a Positivo não permite. E o Acer Aspart 5, com o Ryzen 5 e o Ryzen 7 5700U. E eles estão corretos de não permitir. Moral da história, aumentar a VRAM não aumenta o desempenho. Se você, ainda assim, de tudo que eu expliquei, você quer aumentar a VRAM, não ficou convencido do que eu disse, eu vou deixar para vocês um vídeo no final, e também está na descrição, que eu mostro na prática. Eu alterando a VRAM e não tendo diferença significativa. Aliás, quando eu aumentei a VRAM, na verdade, ficou um pouquinho abaixo a FPS, justamente porque eu tive menos memória RAM disponível e utilizou mais a memória virtual. Então, pensando no seguinte, ah, mas e se eu tivesse mais memória RAM? Também não mudaria em nada. Mesmo assim, eu recomendaria que vocês deixassem no mínimo possível, tá? Talvez você ainda está querendo aumentar a VRAM, porque viu que um jogo lá está pedindo para você ter 4 GB de memória da placa de vídeo. Quando ele está pedindo isso, não está pedindo só a memória, o que está pedindo é potência, é o hertz da placa de vídeo, né? Da GPU dele. São os núcleos, a tecnologia que ela engloba, né? Então, como eu disse, não adianta, mesmo que você pudesse aumentar a memória VRAM dele para 4 GB ou até mais, você não teria mais desempenho, o que o jogo está pedindo ali é uma placa de vídeo mais forte. Então, agora, você já tem o conhecimento sobre a VRAM, que não é para aumentar, é para deixar no mínimo possível. Se você teve um outro entendimento, não é um entendimento, se você acha que eu estou errado, mesmo você tendo assistido o vídeo na prática que eu deixei na descrição, e você ainda assim quer aumentar a VRAM, né? E talvez até com o pensamento que eu fiz um clickbait, porque eu falei que ia ensinar a aumentar e não ensinei, né? Então, achando que eu, sei lá, joguei uma isca ali para pegar uma informação e ensinei algo errado, né? Se você tem esse entendimento, se você tem esse entendimento, eu quero dizer uma coisa, você não é mais ignorante, porque eu já te dei o conhecimento aqui, ignorância vem de falta de conhecimento, não tem nenhum problema ser ignorante, mas se você insistir de querer aumentar a VRAM, mesmo com tudo que eu ensinei aqui, eu te digo uma coisa, errar uma vez, tudo bem, agora persistir no erro é o quê? É isso que eu penso sobre você que pensa dessa maneira. Só um adendo, eu disse para vocês no início do vídeo e também durante a transmissão, simbolizando e até explicando que a VRAM é a memória da placa de vídeo integrada, mas a palavra VRAM significa vídeo RAM e ela também é utilizada quando nós tratamos da placa de vídeo dedicada. O que muda é que na placa de vídeo integrada, quando nós utilizamos a VRAM, ela pega a sua memória RAM e já quando é na placa de vídeo dedicada, ela já tem uma memória lá dedicada e assim não vai pegar a sua memória RAM. Eu quis trazer para vocês dessa forma para facilitar a compreensão.